Pascoal? Nada, gente. Na verdade, vim aqui ser testemunho, né? Sou testemunho, na verdade, ouvido pelos delegados. Já prestei meu depoimento colaborando com a Justiça e agora estou liberado. Testemunho do quê? Testemunho do quê? Na verdade, estou testemunhando uma carga, não sei se é de seguro ou de roubo, de gás. E eu sou, na verdade, sou cliente, o supermercado é cliente do pessoal de gás. Eu vim prestar o testemunho aqui na delegacia. Somente isso, só vim aqui colaborar com a Justiça. Muito bom, beleza.